Boa noite, senhora presidente, boa noite, colegas vereadores, todos aqui nos acompanhando. Também quero desejar uma boa noite a todos nos acompanhando pela Serra Dourada FM, Capivaria FM e todos nos acompanhando também pelas redes sociais dessa casa. Primeiro, quero agradecer a Deus por mais um dia de estarmos aqui debatendo aqui assuntos pertinentes do nosso município. Mas gostaria aqui de iniciar a minha fala parabenizando um grande amigo, meu amigo ali, José Robson, que está em São Paulo, completando idade nova hoje, aí nos acompanhando, conhecido como Nandy Rock. Gostaria de desejar um feliz aniversário para você, meu amigo, que Deus continue lhe abençoando cada dia. Colegas, gostaria também de, mais uma vez, me expressar sobre alguns assuntos do nosso município. Desde já, colega Célio, já quero aqui endossar as suas palavras de mais uma conquista na saúde do nosso município, que será de extrema importância para atender as pessoas da zona rural. Sabemos da dificuldade das pessoas, do deslocamento para estar sendo atendido. Muitas das vezes temos postos de saúde, mas com certeza irá intensificar mais ainda o atendimento, porque quando se instala ali, nas localidades mais próximas, com certeza o povo sofre menos. E é isso que queremos, a cada dia, buscar melhorias para o povo. É isso que estamos aqui, cada dia, intensificando mais ainda as nossas demandas, as nossas cobranças, os órgãos competentes, para que tenham um atendimento de qualidade do povo de Macajuba. Mas também aqui, quero aqui falar sobre mais alguns assuntos, e desde já, quero já convidar a toda a população para vir participar da entrega do nosso mercado municipal, mercado esse, que os feirantes ali estão ansiosos, aguardando essa melhoria, e tenho certeza que esses feirantes irão agradecer demais. Os feirantes que tinham ali suas barracas de lona, e a partir desse próximo sábado, não terá mais essa necessidade de trazer essa barraca de lona. Sabemos do sofrimento desses feirantes, quando estava chovendo, quando estava no sol, e agora irá melhorar a vida desses feirantes. Então, eu quero convidar aqui a todos que venham prestigiar esse evento, que é de grande importância para os nossos feirantes, para o nosso município. Eu quero aqui também, até falar, colegas aqui, que esse mercado foi alvo de crítica muitas vezes aqui. Cada dia era chamado de um nome aqui, asa de avião, mas eu tenho certeza que a população, os feirantes, que ali se instala para ganhar o seu pão de cada dia, não vai ver dessa forma. Não vê dessa forma. E aí, às vezes, os colegas chegam aqui e fazem uma crítica, porque é obra do governo, independente de quem seja a obra. Da onde venham. O colega Isaac sempre fala isso aqui. O importante é que chegue para o povo. O importante é que chegue para o povo, independente de onde vier. O colega Joelson estava ali sentado, e aí o senhor já até nos deu uma notícia boa aqui. Graças a Deus que seu deputado, na qual o senhor apoiou, resolveu acordar. Mas será que resolveu acordar, dizendo que vai trazer notícia boa para o nosso município? Será que é para aquecer a campanha dos colegas aí que vêm? Porque os deputados aqui, que o colega apoiou, até o momento eu não vi trazer sequer uma emenda para o nosso município. Que bom, colega, que agora o deputado acordou. Mas eu tenho certeza que os colegas se reuniram com ele, e aí ele resolveu dar contribuição na campanha dos colegas, e dizer que vai trazer obras, que vai mostrar a cara agora. Que isso deveria já ter começado desde o início da gestão, desde quando os colegas apoiaram. Estamos aí, graças a Deus, a população e nós vereadores aqui, estamos satisfeitos com o nosso deputado que apoiamos. Foi o deputado que mais ajudou o município de Macajuba, e vem ajudando. Então, eu quero dizer aos colegas que não lembram do povo, só na época da eleição. E os deputados também. Agora que vêm acordar dizendo que vai trazer benefício para o povo de Macajuba. Vamos correr, colega. A campanha está próxima. O povo está de olho aberto. Mas também aqui tem alguns assuntos que eu não posso deixar de falar. O colega Alisson aqui deixou uma pergunta no ar. O que significa retrocesso? Retrocesso é uma palavra conhecida por todos nós, e hoje eu diria que para o nosso município, o significado da palavra retrocesso é ter de volta um gestor na qual não teve compromisso com o povo. Aí sim, eu já lhe dou a resposta aqui, o que é retrocesso. A pessoa, um gestor que não teve compromisso com a educação, com os professores, não teve respeito com os professores, e eu provo isso, não pagou o precatório. O colega Adenor fala aqui a todo momento, é o melhor, é o mais preparado. Na educação, primeiro colega, para se ter educação de qualidade, precisa se investir em professor. Coisa que não fazia. Os colegas aqui sabem, e têm conhecimento de quantas vezes votamos piso salarial aqui dos professores. Quantas vezes votamos aqui o aumento de professores, o ano passado. Então, colega, isso mostra a responsabilidade que a gestão governando para todos tem. E eu falo, retrocesso, colega, é retornar para uma gestão na qual não fazia distribuição de peixe para os mais carentes. Me diga aqui quantas casas populares foram entregues pelo ex-gestor Murilo. Isso mostra que não tem sensibilidade nenhuma pelo povo mais carente. Me diga quais foram as ações que o povo mais carente do nosso município resolveu, recebeu pelo ex-gestor Murilo. Aí eu fico aqui me perguntando, os colegas chegam aqui, é um retrocesso. Eu já estou lhe dando a resposta do que é o retrocesso aqui. Para mim, aqui, o retrocesso hoje é o povo optar por uma gestão desastrosa. A gestão que mais levou multa por irregularidades. 58 mil de irregularidades. Foi pago não. Tem que ser pago. Só pagou 5 mil reais ainda de multa. Mas 58 mil reais de multa. Isso sim, daria para se fazer, no mínimo, essas multas aí. Duas casas. Poderia atender o povo, ou mais. Aí os colegas hoje vêm a todo tempo tentando lubridiar a mente do povo. Tentando, de toda forma, botar na mente do povo. Tentando botar na mente do povo que é o melhor. Que é o melhor. Mas o melhor de que forma? Como esse melhor? Colega, aqui a gente tem que vir com a verdade. Temos que vir com a verdade, porque o povo merece o nosso respeito, merece o nosso trabalho. Eu queria falar aqui de outro tema, o tempo não vai nos permitir, mas eu vou falar aqui, colegas, só para que se tenha uma noção do trabalho da gestão governando para todos. Eu falei aqui na sessão passada, o colega até gostou, que foi um número. Né, colega? Mas quero lhe dizer que já ultrapassou esse número. Foi porque esquecemos esquecemos de colocar mais umas obras aqui no papel. E aqui, eu vou ler aqui quantas obras já foram entregues em nosso município para que o povo tenha noção do trabalho da gestão governando para todas. Pavimentação da Mariano Vieira, pavimentação da Estrada de Nova Cruz, pavimentação da Rua do Tomba e da Praça, pavimentação de Malhada Nova, pavimentação das ruas em Macajuba e Nova Cruz, passagem molhada da Queimadinhas, reforma e ampliação do Hospital Municipal, reforma e ampliação da Secretaria de Saúde, reforma e ampliação da Cresce Ana Araújo em Nova Cruz, reforma e ampliação da Cresce Julieta Sampaio, reforma do Mercado Municipal, que esse vai ser entregue sábado. Cobertura da quadra do Colégio José Lagos, construção da garagem da educação no Colégio José Pires, reforma do Mercado de Santa Luzia e das unidades de saúde do município, pavimentação, loteamento, João Borges e João Pedreira. E tem também outras obras que estão em andamento, como Praça de Santa Luzia, tem também aqui as galerias que irão iniciar, tem também aqui a Praça Municipal. Então, colega, eu já pedi aqui, uma vez aqui, que os colegas trouxessem os dados para que se comparasse a questão das obras, o que foram feitos pela gestão passada e pela gestão atual. Se os colegas puderem trazer aqui, pode trazer, a gente está aberto para o debate. Para concluir, não é, sim, senhora presidente, irei concluir. Quero agradecer a Deus por mais um dia e que Deus nos dê uma noite feliz e em paz. e aí e aí e aí Obrigado.